Felicidade Como tem passado Morro de saudade Por não estar ao teu lado O meu amor é só teu Só teu E o teu sempre foi meu Só meu Falta pouco para regressar E com os teus braços ficar Felicidade Felicidade Eu te bromei Tu mati mine querida Felicidade Felicidade Eu te desei Eu te desei E o meu amor é minha filha La 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 Amor é só tio, só teu E o teu sempre foi meu, só o meu No teu peito eu quero um lugar E até ao lado sempre ficar Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti, minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo aborre-te, minha querida Na 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 Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti, minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo aborre-te, minha querida Felicidade, Felicidade Eu quebrou bem Tu é ti, minha querida Felicidade, Felicidade Eu sei que a stage foi morrer da minha vida Na, 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 na